Olá, olá pessoas! Mais um vídeo do desafio da Melius Pra quem não conhece a Melius É o site onde você faz as compras nas lojas mais conhecidas E recebe parte do dinheiro de volta É como milhas Só que em vez de juntar milhas, você junta o seu próprio dinheiro Então nesse vídeo A gente deveria fazer Um presente totalmente DIY pra uma pessoa muito especial Aí eu pensei Oba! DIY! No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa pulseira de macramê super fácil E depois eu vou contar a historinha dela Por que eu vou fazer essa pulseira Por que eu tô dando essa pulseira pro meu irmão E é isso Fiquem com o tutorial e depois eu conto a historinha pra vocês A lista de material começa com o fio Eu usei o fio de cetim, mas você pode usar o encerado, barbante, o que for Miçanga é a que você quiser Durex E tesoura Basicamente isso Agora vamos começar pelo fio principal Que é o fio de 45 cm Você vai cortar o durex E vai prender no lugar onde você estiver fazendo Seja inteligente e coloque as miçangas antes de prender o outro lugar O outro pedaço Não seja como eu Eu usei 9 miçangas se eu não me engano Mais ou menos isso Mas aí varia o tamanho que você quiser a pulseira Agora sim você prende o outro lado Vamos começar com esse fio que eu usei de um metro Você dando um nó Você parte ele no meio E dá um nó Normal E agora A ponta que ficar maior Você vai medir E ver A ponta que ficar maior Você vai dar um nó Um nozinho na pontinha Só pra marcar Como eu estou fazendo agora Isso vai ser muito importante Mais pra frente Ou seja Marque, não esqueça Agora você vai pegar essa ponta que está com o nó Passar por baixo do fio principal E passar por cima do outro fio que não está com o nó E depois Você vai passar por dentro O fio que não está com o nó Você vai passar por dentro De novo O fio com o nó Passa por baixo do fio principal E por cima Do fio que não está com o nó E agora o fio que não está com o nó Você vai passar por dentro Dessa voltinha Que o fio que está com o nó Fez E vai fechar como um laço normal Como um nó normal E assim você vai fazendo sucessivamente Eu fiz oito nozinhos Mas depende do tamanho da linha Depende de quanto que você quer começar Até puxar a primeira bolinha Primeira bolinha Você vai dar o primeiro nó Mais frouxinho Pra bolinha não escapulir E agora você vai fazer um nó Mais forte E assim eu vou fazer três nós Primeiro nó Primeiro nó é o frouxinho O segundo nó você já aperta mais E o terceiro nó Igual o segundo nó E aí você vai puxar a segunda bolinha Aí eu dei o zoom Pra vocês verem melhor Você vai dar um nó mais frouxinho Um nó mais frouxinho Pra bola não escapulir Um nó normal E dois nós normal E dois nós normal Um nó frouxinho Dois nós normais Eu fiz três nozinhos Entre cada bolinha Mas você pode fazer Quantos você quiser Porque depende do espaço Que você quer dar Entre uma bolinha e outra E você vai fazendo esse processo Até que acabem as bolinhas Depois que você pegar o nó Você aprendeu a pulseira inteira O fio que está com o nó Passa por baixo do fio principal E o fio que está sem nó Passa por dentro Do fio Que está com o nó E fechou o nó Agora como é a última bolinha Pra finalizar Você vai fazer A mesma quantidade Que você fez De nozinhos no início Como eu fiz oito Eu vou fazer oito Se você fizer cinco Você vai fazer cinco E se você fizer dez Você vai fazer dez Pra ficar igual Agora é uma parte Bem chatinha Que é quando você vai juntar As extremidades Você vai unir As duas pontas Da linha principal E vai fazer um nó Entre elas duas Você faz três nozinhos Daqueles que eu ensinei Pra vocês Um beijo E no final do terceiro nó Eu vou dar Dois nós Normais Esses nozinhos Que a gente dá Normalmente Na linha E aí Está quase completo Agora nas duas pontas Que sobraram Do Da linha principal Você vai arrematar Com duas Missangas E dando dois nozinhos Normais Só pra missangas Não escapulir É importante Você fazer Esse arremate Porque Depois que você Faz essa pulseira Ela tem um Mecanismazinho De ajuste E ela vai Se você não botar A sua pulseira Vai Desfazer E O seu trabalho Vai todo por água abaixo Aí você vai cortar As pontinhas Que sobraram Tanto do fio principal Como do fio Que você Você fez os nós Do macramê E você vai Isso é opcional Você vai passar A ponta No fogo Pra ele não desfiar E ter um acabamento melhor Mas é Rapidinho Tá Não deixa Porque isso aí É Pega fogo Muito fácil Então cuidado Se você For criança Peça ajuda A um adulto Tá bom Pra não se machucar Tchau Tchau Agora só pra essa pontinha Do nó Não soltar Eu vou colocar um pouco de cola Agora eu tô mostrando aí Como ela Se ajusta Ela pode aumentar E diminuir A circunferência Pra encaixar no braço E esse é o meu irmão E eu estou aí ajudando ele a colocar a pulseira Esse ajuste Ele é muito legal Porque a pessoa pode deixar mais apertadinha Mais soltinha Pensei Quem eu vou dar? Minha mãe Aí depois eu pensei Aí depois eu pensei Poxa Tem que escolher uma pessoa Diferente né Porque minha mãe Ela já sabe que é especial Eu dou várias coisas pra ela Eu faço várias coisas pra ela Eu tenho que fazer uma coisa pra pessoa diferente agora Aí eu pensei Meu irmão Aí depois eu pensei Legal Agora o que eu vou dar pra ele Não sei o que eu vou dar pra ele Aí eu comecei a pensar Nas histórias que a gente já viveu Aí eu cheguei no fato Que eu agradeço muito a ele Foi de eu ter aprendido a gostar de surf Sim Você que não me conhece Não parece Mas eu me amarro muito E assisti as etapas de surf Eu acompanho o ano inteiro E fica eu e ele Acompanhando um do lado do outro Pelo computador E um dia ele estava vendo uma foto De um surfista Com essa pulseira Mas tipo A pulseira estava muito escondida Eu não estava nem pra ver a pulseira direito Nem sei como ele conseguiu ver a pulseira E aí ele pediu pra eu fazer uma igual Desafio dado né amigo É desafio cumprido Aí eu nem tinha canal nessa época Faz o tempinho E foi quando eu comecei a pesquisar Sobre essas coisas E foi quando eu encontrei A tag DIY Foi quando eu descobri o mundo do DIY Graças a essa pulseira Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso E caí no mundo do DIY E estou aqui encrustada até hoje Graças a essa pulseira Ela simboliza essa coisa que a gente gosta de fazer junto Que é assistir surf Aliás é uma das únicas coisas que a gente gosta de assistir juntos E também simboliza o momento que eu entrei nesse mundo do DIY Esse incrível mundo do DIY Bom eu espero que vocês tenham gostado Eu gosto pra caramba de fazer esses negócios De acessórios De macramê Essas coisinhas assim Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir pra eu saber se vocês gostaram Comenta se você gostou Pra eu ensinar mais modelos de macramê Para vocês Mais modelos de ponto de macramê pra vocês Embaixo vai estar o link do meu perfil da Amelius Pra você votar em mim E eu queria falar que Mesmo se eu não for Pra final Eu vou ficar muito feliz Foi uma experiência muito legal Foi correria A primeira vez que eu vi o tema O primeiro tema Eu fiquei super nervosa pra fazer Foi maneiro Foi muito legal Eu quero agradecer a vocês que me acompanharam Durante o desafio E é isso Um beijão Até a próxima E tchau Bah, que haja luz Não, 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 não Foi da última vez que você estragou com a outra pulseira Ah, meu Deus Chimbalaê Quando vejo O sol beijão no mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Sempre que eu ouço esse nome Eu fico lembrando dessa música Não sei por quê I'll see